Oi, boa noite! Começando mais uma aula, começando uma maratona, mais uma aula da maratona de lives. Vamos chegando, pessoal. Vou compartilhar aqui no meu grupo. Enquanto vocês chegam... Já tem gente aí? Já tem gente apertando o joinha? Boa noite, Tereza! Boa noite, Ana Cláudia. Tá compartilhando? Obrigada! E eu vou compartilhar aqui no meu grupo. Oi, Marilene, Gisele, Lorena. Tudo bem, minha gente? Luísa, Ana Cristina, Celeste. Começando mais uma aula, um aulão, hein? Estamos começando um aulão. Então, vamos compartilhar também. Todo mundo que tá chegando aí, bora compartilhar. Fala pra mim aí quem compartilhou, tá bom? Comentar, acompanhar aqui os comentários. Boa noite, Valéria, Simone, Érica. Boa noite, meninas! Sandra, Cristina, Márcia, Zélia. Hoje a gente vai ter um aulão, hein, gente? Deixa eu colocar aqui no silencioso. Hoje a gente vai dar continuidade ao bolo do poderoso chefinho, tá? Boa noite, Balbina, Driquinha, Érica, Simone. A Driquinha tá marcando um monte de amigo aí. Marca também, gente. Marquem aí as amigas arteiras, compartilhem, tá bom? Boa noite, Geraldo, Fabiana. Gislene compartilhou, obrigada. Karen, boa noite. Rosângela, Carla, Dayane. Boa noite, minha gente. Compartilhou, Karen? Obrigada, viu? A Fabiana também compartilhou. A Valéria também. Legal. As meninas estão compartilhando nos grupos do WhatsApp, né? Pro pessoal vir. Então, gente, essa maratona, acabou a maratona, vai começar o workshop, tá? A gente já vai emendar no workshop. E o workshop eu já criei um grupo, tá, gente? Já criei o grupo do workshop. Já tá enchendo, já. Então, garantam a sua vaga. Eu vou até pegar aqui o link e vou fixar aqui nos comentários pra vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, garantam sua vaga, gente, no grupo do workshop. Vai começar em novembro, tá? O nome do workshop, gente, é Expert em Bolo Fake. Olha só que nome bonito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link. Entrem no grupo do WhatsApp. Certo? A Débora já tá lá. Boa noite, Ana Cristina. Obrigada por compartilhar, Ana Cristina. Eu já entrei. Quem é aluna já entrou, que eu já disponibilizei o link. Cadê o meu pra mim fixar? Ai, não dá pra fixar por aqui. Eu acho que só por aqui. Deixa eu ver. Fixar este comentário. Pronto. Vejam aí, gente, se ficou fixado. Ficou. Pra mim aqui apareceu. Tá fixado. Então, gente, esse link que está fixo aqui abaixo, nos comentários, é o link do grupo do WhatsApp do workshop, tá? Que vai começar em novembro, tá? Workshop Expert em Bolo Fake, certo? Vocês sabem que o workshop a gente tem tarefa, tem surpresas, tem prêmios, tem sorteio, tem muita coisa boa, né? Vamos ter mais de um grupo, porque infelizmente só cabe 250 pessoas, né? Aí não cabe mais do que isso. Então, a gente acaba tendo que criar mais de um grupo. Então, gente, quem entrar em um grupo, não precisa entrar em outro. Fique só em um, tá? Se a gente perceber que tem a mesma pessoa em mais de um grupo, a gente acaba tirando, removendo a pessoa e deixando ela só em um, tá? Então, fiquem em um grupo só, certo? Deixa a vaga pra outras. Pra outras colegas. Compartilhem, convidem as amigas, né? Às vezes você tem alguma amiga aí que tá desanimada em casa, às vezes tá procurando uma ocupação, uma profissão, né? Ou então até o mesmo, um passatempo, né? Convide essa amiga pra participar do workshop, tá bom? Qual o conteúdo do workshop? A gente vai aprender um bolo fake. É um tema de menina, tá? A gente já tá fazendo um de menino agora, né? E no workshop vai ser um tema de menina. Mas eu ainda não vou falar, tá? Porque vai que eu mudo de ideia. Tá bom? Então, é... Entrem aí no grupo, tá bom, gente? Boa noite, Zuleika Olivato da Silva. Boa noite. Crescendo na humildade. Damiana. Não, Damiana. O grupo do Realista não tem nada a ver com workshop, é do curso, né? Pode continuar lá, tá? Dani, você fala tudo no feminino, mas tem homens te assistindo também. Ai, desculpa aí, Fernando. É assim, ó. Eu falo no feminino. Aí, quando eu vejo que tem algum homem, aí eu tenho que falar no feminino e masculino, né? Tá bom, meninas e meninos. Compartilhou, Maria Elisa? Obrigada. Boa noite, Marilda. Gente, então... É... O grupo... No momento tá silenciado, tá, gente? O grupo do WhatsApp. Depois eu vou abrir ele, tá? Então, na sexta-feira passada, a gente fez o quê? A gente fez essa maleta aqui, ó. Certo? A gente modelou o EVA nessa base. Um monte de gente ficou morrendo de medo que ia rasgar o EVA. Mas não rasgou. Rasgou a primeira vez, né? A segunda já deu certo. É... Já tem dois homens aí hoje, né? É... É... A gente fez essa maleta, a gente modelou, a gente decorou, né? Ensinei tudo pra vocês, tá? Só não disponibilizei o molde ainda, porque vai ter mais moldes que faz parte do bolo. Aí já disponibilizo tudo. Certo? E hoje a gente vai modelar uma base... É... Redonda. Eu até esqueci de pegar o EVA. Pera só um pouquinho que eu vou pegar. Tá? Então, hoje a gente vai modelar uma base que o tamanho dela... O tamanho dela é 20 por 12 de altura, tá? Esse é o tamanho da base que a gente vai modelar hoje. E aí a gente vai modelar e vai deixar igualzinha essa aqui. Essa daqui é uma base de 15 por 10. Modelei com EVA. Usei a técnica sem emenda. Coloquei a tira de acabamento. E a mesma coisa a gente vai fazer nessa daqui hoje, agora. Tá? Essa cor aqui, gente, é da EVA Iti. O nome dessa cor é azul bique. Tá? É azul bique. Está nas cores especiais. Certo? E eu já percebi que esses EVAs das cores especiais da Iti, eles são menos poroso e mais macio. Gostei bastante, viu? Então, esse daqui é o azul bique, gente. Ele é muito parecido com o azul royal. Então, quem não tiver como comprar esse, compra o royal. Tá bom? E faça a base menor. Certo? Agora a gente vai fazer essa... Então, aqui já tá lixado. Eu ia lixar com vocês, né? Só que eu esqueci de pegar uma base pra lixar. Cadê o marido pra pegar lá pra mim? Achá! Chegou! Fio, pega pra mim uma base desse tamanho, pequenininha lá. Que não esteja lixada pra me lixar. Vamos ver se ele acha lá no meio daquele monte de base. Vamos ver se ele vai acertar. Boa noite, Aurenice, Márcia, Maria, Lucimar, assistindo a live e fazendo aqui uma encomenda de bolo. Então, aí eu vou pegar... Ele vai pegar a base lá e eu vou mostrar pra vocês como lixa. Tá? Enquanto isso, eu vou preparar esse EVA aqui. Então, gente, eu só preciso de um tamanho de EVA que cubra as laterais e a parte de cima do meu bolo. O resto eu posso tirar. Tá? Então, eu coloco aqui, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Esse restante que sobrou, eu já posso cortar. Tá? Pode cortar fora. Enquanto isso, ele vai lá pegando a base pra mim. Fala pro Matheus trazer um copo de água. Acho que tem. Você pega pra mim, então. Ele pegou a base certa. Acertou. Então, eu vou mostrar pra vocês como lixa, gente. Seguinte. Existe os isopor bom e os isopor ruim, né? Eu uso isopor, gente, da Gruda Brasil. O isopor dele é bom, é muito bom. E o preço também, tá? Gruda Brasil vende pelo Mercado Livre. Ele manda lixado também, mas eu sempre peço sem lixar. Porque, às vezes, tem alguma coisa que eu quero fazer que eu não quero a base arredondada, né? Pra lixar, gente, como que você sabe que o isopor é bom? Ele não é tão macio. Ele é um pouco mais firme, né? E essas bolinhas do isopor, elas são menor. Quanto menor, melhor é o isopor. Quanto maior essas bolinhas, pior é o isopor. Tá? Eu lixo com lixa fina. Pode ser lixa pra madeira, pode ser lixa d'água, tá? Essa aqui é lixa d'água preta. Abaixa aí. E essa é número 220, beleza? Aí eu vou cortar um pedacinho da lixa aqui. E vou mostrar pra vocês. Lixa pra madeira é uma que ela... Tem uma que é meio vermelha, tem uma que é bege. Tudo isso serve, tá? Também compro lá. Danilo é ótimo, verdade. Boa noite, Dani, marido e meninas. Oi, Tânia! Gente, comentários na frente, só arrastar pro lado, tá? Então, se você quiser um arredondado leve, o que você pode fazer? Já pode vir direto com a lixa. Você vai pegar a lixa, ó. Aí você vai fazer uma... Alguém tá me ligando. Recusar. Aí vai ficar um arredondado de leve, tá? Geralmente, eu gosto de um arredondado um pouco maior. Aí o que eu faço? Eu pego o estilete. Eu tiro a quina com o estilete e depois lixo, tá? Aí fica um arredondado maior. É, agora tem meninos aí também, gente. Não pode falar só meninas. Acho que tem dois artesãos aí. Ó, gente. Mais o meu marido aqui também, né? São três. É, meu marido não é artesão, mas ele é menino. Talvez tenha mais algum aí que tá quietinho. Boa noite, Jussara. Ó, gente. Aí eu tiro uma quininha, tá vendo? Tamanho da quina. Isso é se eu quiser um arredondado maior, tá? Aí eu não preciso ficar me matando de lixar. Eu acho mais fácil. Assistente não. Assistente. É assistente, verdade. Ele não é artesão. Ele é assistente. Ó, gente. Aí formou duas quinas, certo? Do estilete. Então, eu lixo uma quina e depois eu lixo a outra, tá? Tá dando pra ver, ó? O estilete formou duas quinas. Boa noite. É a primeira vez que eu assisto você. Oi, Jaqueline. Bem-vinda. Primeira de muitas vezes, se Deus quiser. Boa noite, Ana Célia. Boa noite, Ana Célia. Ó, gente. Estou lixando uma quina. Oi? Fernando. Essa de cortar não tinha visto. Isso é pra um arredondado maior. Oi, Ana Célia. Desculpe-me. Boa noite, meninas. Ó, gente. Quina de baixo tá arredondada. Tá? Querida, tá bom. Tá? Se estão pela primeira vez, seja bem-vinda. E agora eu vou lixar a quina de cima, certo? Andréia, boa noite, Ana. Boa noite, Andréia. Olha, quem mais que tá aí pela primeira vez, gente? Tem mais gente aí? Aí você pode descer, subir um pouquinho a sua mão assim, ó. Tá vendo? Porque é isso que vai dar o arredondado, tá? Valéria, boa noite. Valéria, velho. Valéria tá sempre aí com a gente. Esperando um pouquinho. Muito mais fácil. É, né? Também acho. Alva, boa noite, velho. Boa noite, da Alva. Corta... Corto com a tesoura. É, você corta com a tesoura, Renata? Com a tesoura o estilete tem que ser... O estilete não. O isopor acho que tem que ser bem bom, hein? Se o isopor for muito ruim, gente, quando a gente lixa assim, ó, ele esfarela todo. Não, Rosemary. Até agora a gente só lixou. Tá? Então, gente, se atentem à qualidade do isopor, porque isso interfere muito na qualidade do seu trabalho. Do jeito que o seu isopor tá, é o jeito que o seu bolo vai ficar depois de encapado. Se ele tiver cheio de furo, depois que você encapar, vai mostrar os furos. Tá? Ana Célia? Ana Célia? Ela perguntou o quê? Minha netinha riu. Então, eu ouvi você falar de... A noite tá lá me falar boa noite, Alice Soares, Barbosa. É, a netinha dela é Alice? É, Soares. Ai, boa noite pra Alice. Netinha dela. Eu não vi o comentário. Ó, gente, tá? Arredondei. Se tiver mais alguma marca de corte, que às vezes vem no isopor, lixa também, tá? Deixa ele lisinho. E aí, ficou lisinho, tá pronto pra encapar. Ela amém pra Eliane. Ela falou eu, e eu abençoada. Amém, Eliane. Marci, boa noite, Dani. Boa noite. Cheguei a Camila, Marta. Camila, Marta Pacheco, Edna. Boa noite. Derrubou. O Face derrubou minha live aqui no celular. Deixa eu tirar aqui esse pó de isopor. Gente, eu quero comprar um aspiradorzinho de mesa. Pequenininho. Agora vamos encapar. Então, essa base aqui está lixada, né? Com as quinas arredondadas. Meu EVA aqui com tamanho bom, né? A Débora Silva, a Débora Silva. Eliane, você encapa com o ferro, vai passar roupa? Nunca fiz com ferro, tá? Assim que eu comecei, eu já comecei com o soprador, tá? Poxa, perdi muita coisa. Perdeu não, a gente só lixou. A gente só lixou a base, tá? Então, gente, vou usar o soprador térmico e vou usar o alfinete. Pra que que serve o alfinete? É pra me auxiliar a segurar o EVA, né? Com a mão eu não consigo segurar tudo, tá bom? Gislene, Gislene. Eu sou a primeira vez que acompanho a sua página. A Gislene é a primeira vez? Só ela? Tem vários aqui. Dani, é melhor cortar a lixa redonda, porque às vezes as pontas batem e estragam o trabalho. Então, Priscila, desse jeito que eu faço, eu já acostumei. Do jeito que eu faço assim, ó. Fernando Coutinho. Não arrebenta, não. Ó, Fernando Coutinho, compartilhei sua live. Obrigada, Fernando. De mais de 40 mil pessoas. Eita! Decoradores? Legal. Amei o modo de fazer a base sem a quina. Então, quem perdeu a parte da lixação, pode assistir depois. Eu vou deixar salva, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu prendi as quatro pontas. Simplesmente. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou aquecer uma dessas pontas. Escolho uma pra me aquecer com soprador. Aí, eu aqueço o bico aqui, ó. Um pouco em cima e o bico. Aqui assim, tá? Pode ser na temperatura alta, que é quente e cinquenta. Mas, tome cuidado pra não ficar com a mão parada e nem muito pertinho. Esteja sempre assim. Por quê? Porque vai esquentar muito. O calor vai atravessar o EVA, vai chegar no isopor, vai derreter. Tá? Então, vamos lá. Dani, estou querendo fazer a vela de pavio e gostaria de saber onde encontra o pavio. Eu comprei já a velinha, a velinha pequena. Vela palito que eu comprei. O pavio eu não sei onde encontra. Ó, gente. Aquece o bico. Mão em movimento sempre. Aí, eu apoio na mesa e puxo aqui, ó. Tá? Aí, pego o alfinete e prendo. Chama essa pessoa pra entrar no grupo do WhatsApp. Isso, gente. Entra aí no grupo do WhatsApp que eu... Tá aqui, ó. Tá? É esse comentário fixo. Agora, eu vou pra ponta da frente fazer a mesma coisa, tá? Boa noite, Rita. Sileide. Ah, sempre tem coisa pra prender, né, Sileide? A gente tá sempre aprendendo, não tem fim. A piscina de lixo. Dani, é melhor cortar a lixa e redondar, porque às vezes as pontas baixam. Ah, eu já li isso. No estado de trabalho. Quer ver, eu já li? Já. No meu caso, eu já tenho jeitinho. Nunca me deu problema, não. Eu aprendi com você a fazer bolo sem emenda. Ah, é? Que legal. Lá no canal? Então, gente, aqui, ó. É as quatro pontas, a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Tem outras formas de encapar também. Porém, essa eu considero a mais fácil. Ainda mais pra quem é iniciante. Cabelo sem emenda. Sim, no canal. Cabelo sem emenda. Secador de cabelo? Eu acho que com paciência até que dá certo. Eu nunca tentei, não. A única coisa que eu usei pra fazer foi soprador mesmo. Falou sim no canal. Tem que fazer um vídeo mais atualizado pro canal. De como encapar. Aquele que tá lá é, ó. De quando eu tava começando. Então, aí tem outras formas da gente encapar que eu vou ensinar no meu curso completo. Tá? Mas aí já precisa ter uma certa experiência, sabe? Aí quem pegar experiência é fácil. Mas precisa ter uma noção. Dá super certo com o ferro. Não... Ah, dá super certo. Com o ferro não deu não. Gente, agora uma daquelas primeiras pontas que eu prendi, eu vou soltar ela, tá? A Sibeli de Sancho, cheguei atrasada. Oi, Sibeli. Travou? Travou não. Travou só pra você, Sirleide, eu acho. Gente, vou aquecer agora esse bico, a mesma coisa. Aqui eu tô usando EVA de um milímetro e meio, mas o de dois fica melhor, tá? O acabamento fica melhor. Quanto mais grosso o EVA, melhor fica o acabamento. A Sibeli. Dani, queria muito aprender a fazer as maletas. Amei elas. Ah, tem curso. Das maletas. Existe o curso. A Carla Ferreira. Viagem de balão. Qual soprador você recomenda? Até hoje eu só usei o da Gama. Na verdade, o primeiro soprador que eu comprei, eu não lembro a marca, ele pifou em uma semana, aí depois eu troquei por esse, da Gama, tá? Aí só usei Gama. Ó, soltei mais uma ponta, tá? Então, eu tô soltando aquelas quatro primeiras pontas que a gente prendeu, tá? Uma de cada vez, aqueço, coloco na mesa e puxo. Sem segredo. Agora eu vou comprar um soprador térmico. Isso aí, Karen. Nossa, deve ser mesmo. Ela acabou ganhando o marido. Tá dando risada. O marido ficou com dó. Deve ser demorado com o secador. Ó. Vou soltar mais uma ponta. Você perdeu um pouquinho, Cláudia. Eu lixei e comecei a modelar já. Ó. Ó. Gente, novembro vai ter workshop, hein? Entrem no grupo do WhatsApp. Workshop Expert em Bolo Feito. A velha Maria, pode usar o soprador no EVA de glitter ou metálico? Pode no de glitter. Metálico, eu nunca usei. Eu nunca vi um EVA metálico, pra falar a verdade. Vocês conhecem EVA metálico? Acabou agora. Eu me pino tudo. Eu já fizendo e tá fazendo tudo. Se esse queima, só não pode encostar aqui no bico, ó. Se eu encostar aqui, eu vou me queimar. Meu primeiro bolo fake eu fiz com secador de cabelo, mas era profissional. Eu comprei um secador de cabelo esses tempos aí. Ele é de dois mil watts. Aí eu fiquei pensando. Gente, já imaginou fazer bolo com isso daqui? Como que não deve demorar? É, posso fazer um dia. Agora, gente, ó. Eu modelei aquelas quatro primeiras pontas. Que a gente tinha prendido, né? Então, foi oito pontas que eu modelei. Olha só como é que tá. Ele só tem algumas preguinhas de nada, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima dessas pregas. Então, você vai escolher uma prega pra você começar. Você vai ver se ela tá solta. Se ela tiver presa com o alfinete, você tira o alfinete. Deixa ela soltinha, tá? Ó, eu vou aquecer essa daqui. Aí eu aqueço aqui em volta, ó. E puxo pra cima. Ó, puxei. Puxei, ó. Sumiu a prega, tá vendo? Aí eu vou prender novamente. Puxei. Aquela base quadrada, gente, ela só foi demorada pra modelar porque o EVA é bem pequeno pro tamanho da base, né? Se ele fosse um tamanho bem... É... Um tamanho bom, né? Pra modelar com sobra, tinha sido bem mais rápido do que a redonda, tá? Ele só demorou porque a gente teve que esticar um tantão assim, né? Pra tampar todo o isopor. Por isso que demorou. O Fernando Contínio, o meu secador é profissional. Não demorou, né? Faz, prendia pra ver. Vai variar dependendo da potência do seu. O meu é de 3 mil, eu acho. O meu é da Taif também. Acho que é 2 mil, meu. Ó, vou pra próxima preguinha, tá? Então, se tiver algum alfinete prendendo, você solta. Deixa a prega solta, tá? Vou trabalhar nessa prega aqui agora. Aqueço. E puxo. As pessoas estavam querendo... Puxei e sumiu, ó. As pessoas estavam querendo você encapar, simbora. E aí, tá acabando aí, ó. É, o povo querendo que ensinasse a encapar aqui. É isso. Dani, você faz muito rápido. Senhor, quero fazer assim também. Então, talvez com soprador você consiga fazer até mais rápido do que com secador. Dani, você ainda rasga muito, Evian, na hora de modelar. Não, Renata. Raramente. No começo, eu rasgava sempre. Sempre, no começo. É, agora é muito difícil, viu? Gente, vou pra próxima prega. E ainda acontece, hein? E ainda acontece, mas é difícil. É, a gente assim, live, é mais fácil de acontecer. É, eu ouviro, amor. Não deixou muita coisa solta, tá, gente? Porque senão, você não vai conseguir puxar tudo. Ó, gente. Puxei, sumiu a prega. Puxei, sumiu a prega. E assim eu vou fazendo, tá? Camila, Marta, já fiz com EVA de glitz. Mas só que solta muito glitter. Então, glitter solta, gente, se o EVA for de má qualidade, tá? Mas se ele for bom, ele só... É comum soltar, mas aí solta pouca coisa. Eu já trabalhei com um que era horrível. Horrível, horrível. Ele tirou tudo. Todo glitter ele soltou. E ele foi muito baratinho, sabe? Eu comprei no armarinho do Fernando. Lá o glitter... O glitter não. O EVA é barato. Só que é de um milímetro em milímetro só, né? Pra aplique é ótimo, mas pra modelar não serve. O que você pode fazer também? Antes de modelar, você pode espirrar verniz spray no seu glitter. No seu EVA com glitter. E aí, depois você modela. Aí, pode ser que não solte, tá? Vou pra próxima preguinha agora. Qual marca do EVA eu tô hoje? Haiti. Meu EVA é da Haiti, gente. Meus parceiros. Tem loja online e tem loja física lá no Brás. Ah, Ana Célia, o meu primeiro eu também queimei tudo. Eu devia ter guardado a foto pra vocês verem. Que horror. Meu primeiro bolo. Eu aqueci tanto, mas tanto, que queimou tudo. Quem aguenta é eu, né? Os gritos. Você não deve nem lembrar, Marido, isso aí. Ah, tá. Os gritos, seu. Meu Deus, ai, tá quase ficar avisando. Você nem lembra disso. Não, tá. Eu comprei EVA na Haiti e amei. Mesmo sem de segunda linha, são maravilhosos. Eu compro de primeira linha. Tenho de segunda linha também, né? É muito bom que ele é bem macio, né? Pra esticar. Eu acho que é jeito, prática. Eu acho que é isso, viu? Você tem que tomar cuidado também, porque às vezes acontece do seu EVA tá com alguns furinhos, né? Não acontece de às vezes tá com uns furinhos? Pode ser que rasgue bem nesse furinho, entendeu? Se rasgou, gente, ou ele aqueceu demais, ou ele aqueceu de menos. Muito bom mesmo. E tem uns EVA que eles são meio secos, meio duros. Aí você vai, você aquece, aquece, parece que ele não estica. Aí, às vezes até rasga mesmo. Por nada, Renata. Não ouvi. Não ouvi. Podemos levar mais que a gente tem uma qualidade também? Que rasga? Acho que não. Não, né? Não. Aí é o EVA mesmo. Tá na série. Renata, o EVA de glitter dá pra modelar um bolo? Dá, dá sim. A mesma coisa. Eu modelo do mesmo jeito de glitter, gente. Ó, gente. Acabou as pregas. Só tem uma minúscula aqui que eu vou tirar. Fala, fala que a Tereza sumiu. Fala, que eu não tô vendo o comentário, né? Marido, Tereza, Marido, tá falando, cadê você? Tô trocando as bolas. Fala, pera, na minha época eu tô respondendo, eu tinha que ela já respondendo. É que Tereza, agora, ela está grávida. Respeitem. Grávida no começo de gestação, ela fica assim, ó. Câmera lenta. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem que respeitar a câmera lenta das grávidas. Ah, Tereza. Ó, gente. Sem preguinha nenhuma, tá vendo? Então, eu sigo três etapas, né? Primeiro, eu tiro aqueles bicos, quatro bicos que ficou. Depois, os quatro bicos daquelas primeiras pontas que a gente prendeu. E depois, eu trabalho em cada preguinha que ficou. Certo? A Tereza falou, assistindo e terminando a encomenda. Para que Deus abençoe ela, que essa criança vem com muita saúde. O marido tá falando que Deus abençoe essa gestação, que venha com muita saúde. EVA da Haiti é ótimo, mas cai na besteira de comprar um pacote de EVA de glitter lá na Haiti e não gostei. Solta o glitter a ponto do EVA ficar liso. Nossa, Adriana, que estranho, porque eu uso o da Haiti e não solta assim, não. Os que eu comprei não soltou, não. Eu uso sempre o da Haiti. Comigo isso não aconteceu, estranho. Qualquer dia a gente modela um com glitter, tá? Eu não vou modelar agora, não. E a minha primeira vez estou amando. Ai, que bom, Liane. Seja bem-vinda. Deus te abençoe sempre a sua vida. E da sua família. Amém. A família dela também. Pior que tô na câmera lenta. Não termino nunca sem encomenda. Eita, não. Tá chovendo muito aqui. Tá travando. Ixi. Tá ficando embaçado? Já deve ter passado o embaçamento. Você encapa a base numa facilidade. Então, é prática. O EVA com glitter da Make Mais é bom, amigo. Então, e um monte de gente já fala mal da Make Mais. Eu tenho aluna falando que soltou tudo o glitter da Make Mais. Entendeu? Então, eu não sei. Dá pra modelar o EVA também com cola de contato. Dá sim, Joyce. Mas eu acho que assim, se você já começar com cola de contato, você nunca fez na sua vida. Você começar com a cola de contato, você vai achar muito mais dificuldade. Porque o EVA cola no EVA, sabe? E aí, você fica perdida. Então, assim, eu acho que pra primeiros passos, pra quem tá começando, essa é a técnica mais fácil. Tá? Deixa eu colocar a minha cola pra esquentar enquanto a gente tá conversando, né? Ah, vai ter live de Natal, sabe aonde? Na IT. Eu já fiz o meu projeto, mas eu não posso mostrar. É surpresa. Mas ficou uma gracinha. Adriana Figueiredo. Aquele pacote de 10 na cor dourada ainda está aqui em casa. KKK. Eita. Gente, vou tirar agora, então, os alfinetes, tá? A Sânia Cristina falou que o preço da IT é barato, mas aumenta na hora do frete. O frete é... É, frete é complicado, né? Mas o preço do EVA deles é embatido. Cantinho da imaginação. Eu uso Mac. Make Mais. É, Make Mais. Nunca tive problema. É, então. Cada um fala uma coisa, né? Agora, a Tereza só usou o Néu, já teve que colar verniz, ela. É, então. A Tereza reclamou do Make Mais. Teve outras alunas minhas também que reclamaram, que solta. Então, é relativo, né? Não sei. Tem gente que reclama, tem gente que elogia. Tem gente que reclama da EVA e tem gente que elogia, né? A Tereza acabou de responder. Eu acho que depende da sorte. KKK. É isso mesmo. É. O EVA de era branco e é vindo. Ele tá falando de EVA vindo. É, e é mesmo. Primeira vez, parabéns, amando só. Like bom, Cíntia. Então, semana que vem eu tenho uma live na EVA e TI. Eu vou ensinar um porta-joia pra vocês. Com essa malinda. Tá ali. Depois, se vocês quiserem, eu mostro. Se vocês não quiserem, eu não mostro. E aí, depois, vai começar a maratona de lives lá de Natal. Eu sou uma das primeiras também. Então, eu fiz o teste. Eu coloquei um bolo de EVA colado com cola quente, debaixo do sol, de 37 graus. Não aconteceu nada. O bolo ficou intacto. Aconteceu nada com ele. Aquela, eu fiz com cola de contato, como ela, a primeira, colocou no EVA, acabou rasgando. É, então. Eu acho que é difícil você já começar com ela. Gente, ó. Eu cortei o excesso. Tá vendo? Eu deixei só uma bordinha. Certo? A Ana Cláudia respondeu certo. Ela falou, só depende do lote da linha, é verdade. Pode ser. Pode ser que venha um lote que não é legal, venha um lote melhor. Teve uma massa de EVA branca que eu comprei da Make Mais. Eu sempre compro massa de EVA da Make Mais. Eu comprei uma branca que estava impossível de usar. Impossível. Eu acho que era o lote. Eu comprei três pacotes, tudo igual. A Joyce de Routinho. Será que é pra mostrar EVA branco? Ela foi amostra, KKK? Ah, não. Ela deve ser o porta-joia. Eu comprei EVA IT no começo da pandemia e não gostei. Comprei sendo primeira linha e veio tudo misturado. Sem padrão de espessura e alguns confusos. Ai, Valéria, sério? Que azar. Ai. Doeu. Gente, vou colar então com a cola quente. Gente, pra colar com a cola quente, não pode ser uma pistola assim potente. Tá, gente? Se a sua pistola é muito potente, ela vai derreter seu isopor. Essa aqui ela tem oito watts, tá? Pode ser também cola de silicone. Tem problema. Então, o que eu faço? Eu dou uma levantadinha e passo na borda. Passo uma tirinha de cola na borda do isopor. Não é na parte de baixo. Na parte aqui da lateral. Ai, eu levanto o EVA. Eu aliso a cola quente até ela esfriar. Quando eu sentir que ela esfriou, aí eu paro. A Diana Inês divulga no grupo o dia da sua live. Em Natal, na IT. Ai, eu divulgo sim. Pode deixar que eu aviso. É, Valéria, que coisa. Eu acho que foi azar isso aí. Imagino. Eu quero ver. Eu compro sempre na IT. Nunca tive problemas. Adoro. Eu tô ansiosa pra ver aí. Eu acho que é um problema pra mim. É, eu vou mostrar, então, depois. Aí, gente, ó. Levanto mais um pedaço. Continuo. Faço mais um pedaço a cola. Aliso pra cima, puxando, tá? Tem gente que fala mal de fazer acabamento com a cola quente. Porque, às vezes, não faz esses processos, né? Coloca a cola quente e pronto. Aí, gente, vai ficar feio mesmo, tá? Tem que ir alisando, assim, com carinho. Fazendo carinho na base. Até você sentir que a cola esfriou, certo? Colei um com cola quente. Na festa, ele derreteu tudo. Ficou muito tempo exposto aí no sol. Sempre colei com a cola instantânea. Nesse dia que mudei a cola, deu ruim. Nossa. Ai, tá vendo? Tem coisa, gente, que eu não sei. É tão relativo, né? Eu coloquei no sol. O bolo não aconteceu nada. Assim como você identifica se o zopor é bom. Ou não. Como você identifica a placa de EVA e a massa de EVA? Você tem alguma dica? Olha, a placa de EVA só de olhar é difícil. É difícil você saber se ela é aquela que não estica bem. Que ela é seca. Você só percebe quando você tá modelando. O que você pode ver, assim, a olho, é se ela tá com muito furinho, né? Se a folha tá cheia de furo, você já troca. Mas se ela é macia, se ela modela bem, se ela estica bem, isso é só aquecendo. Agora, a massa de EVA, eu não vi na hora que eu comprei. Mas o saquinho, você via que tinha um líquido dentro. E não era pouco líquido, não. Só que eu só vi em casa. Aí, depois, não tinha como usar aquela massa. Ela... Muito mole. Não tinha como. Então, ó, gente. Tô chegando no fim. As mais brancas são mais fortes. Pelo menos aqui onde eu compro. Mais branca do que, será que tá falando? A cola... O bastão de cola, será que é isso? Porque tem umas que é amarelada. Acho que é isso. Mas vai muito da qualidade da cola. Eu não gosto daquelas colas quentes transparentes. São muito fracas. Ah, pode ser isso também, né? Geraldo, muito obrigado. Por nada, Geraldo. Pode ter a ver mesmo. É. Então, gente. Às vezes, quando eu faço isso de dobrar um pouquinho. Às vezes fica marcadinho aqui. Às vezes fica... Enrugado. Aí, é só você vir com o calor do soprador que some. Tem umas mais transparentes que não colam bem. Eu derrubei minha maleta. É, tem isso também. Tem cola quente que não cola muito bem. Né? O bastão de cola quente. Pode ter a ver também com o calor, né? Ó, eu coloco o calor aqui, ó. Se tiver preguinho, já some. Preguinha não. Ruga. Verdade. Nem papelão ela cola. Verdade. Ó, gente. Aí fica lisinho, tá? Fica lisinho com a cola quente. Tá bom? Na verdade, pra fazer um bolo de qualidade, tem que comprar as coisas de qualidade, né? Sim. Se você comprar coisa de terceiro, não vai melhorar. Muitas vezes o barato sai caro. Sim. É você mesmo sabe disso. Sim. Gente, ó. Agora eu vou cortar rente. Rentinho com a borda. Vou tirar todo o excesso, tá? Com a experiência própria. Fui moldar com EVA preto, o fosco, e ele não esticava, moldei com EVA preto mais brilhante, e deu certo. Sempre esticou. Eu sempre gosto de comprar EVA mais brilhante, o fosco. Isso mesmo. Sim. É, então, a cor também tem relação. Esse dia eu fui tentar modelar um bolo de 20 de altura, tá? É bem alto, né? E eu fui tentar modelar ele com EVA preto, eu não consegui. Não consegui de jeito nenhum. Ele não esticava o suficiente. Aí eu peguei um azul marinho, consegui. Entendeu? Ele tava esticando bem. Já o preto não tava esticando. Rubinéia. Ô, que é que a rede caiu. Oi, Rubinéia. Ainda bem que você voltou. Gente, então tá pronto. Essa base aqui não é a base de baixo do meu bolo, então eu não vou encapar aqui. Vou deixar no isopor mesmo, tá? Então, mas aí você avisa pra eles. Se vocês querem ver, encapar. Já tá encapar. Marito tá falando. Vocês queriam ver encapar? Tô mostrando. Então, essa base aqui, não. Essa base não vai em cima. Ainda tem uma outra. Então, tá. Vamos pro restante. Então, é isso, gente. Depende muito, viu? O negócio varia demais. Então, essa base azul vai em cima dessa. Essa base azul, gente, ela vai ser decorada com um bigode, tá? E a gente vai fazer ele com a massa de EVA. Vai ter o molde do bigode. Ó o molde aqui, ó. Do bigodinho, tá? Então, eu também percebi. Isso parece que o preto é mais seco. É, então. Eu não sei se é sempre ou é alguns lotes. Não sei. Então, quem não tiver como fazer com a massa de EVA, não tem problema. Faça com EVA comum. Aí você passa pro EVA comum preto, tá? A gente vai fazer com a massa de EVA também, que aí você já aprende uma técnica a mais. Só 150 pessoas, não chegou nem a 200. O que é que é isso? O povo não quer aprender a fazer bolo feio. Aanha, a causa, Rodrigo. O EVA desse aqui é ouro, porque não é ouro, não é garra preta. Eita! Ó, gente, vou pegar um pouquinho de massa. Milha. Oi, Dani. Boa noite. A minha neta estava ruim. Eita! Vou pegar um pedacinho da massa, pra gente fazer o bigode. Pior que preto, preto, vocês não vão enxergar nada, né? Vou colocar aqui. Então, mas geralmente o EVA, ele é fosco, né? Ele fica brilhante depois que a gente aquece. Estou amando suas aulas. Ai, que bom, Gilmara! Gente, a massa de EVA é sempre bom sovar ela, tá? Porque sovando você ajuda pra sua massa não rachar depois de seca. Tá, cara, vamos compartilhar, gente? É, vamos compartilhar. Vamos chegar nas 200 pessoas aí, pelo menos? Deixa quieto. Deixa quieto, se não fez direito a primeira vez, a segunda pode ficar pior. Eu tenho bastante ainda, porque comprei bastante. Se quiser, te mostro. Gente, vamos fazer, então, vocês vão fazer baseando no molde, tá? Vocês vão se basear no molde. Aí, você pega um pedaço da massa. Aí, eu não sei se esse tamanho dá. Eu acho que não, peraí. Eu já falo o tamanho pra vocês. Deixa eu só ver. Vai, gente, essa live vai ficar salva, tá? Ó, essa quantidade de massinha tá bom. Então, gente, pra cada parte do bigode, tá? Pra cada banda do bigode, vocês façam uma bolinha de... Quatro centímetros, tá? Tem quatro centímetros essa bolinha. Aí, o que vocês vão fazer? Repare que essa parte aqui é gordinha, né? Aí, aqui, afina e depois sobe. E aí, faz a curva, né? Então, da bolinha, eu vou fazer virar uma coxinha. Então, pra fazer uma coxinha, você vai apertar um dos lados. Ó. Tá? Aí, eu tenho uma coxinha. Certo? Vou deixar essa coxinha mais comprida. Aí, você se baseia no molde, ó. Pra ver se tá gordinho o suficiente. Se tá de um tamanho bom. Se baseia no molde, tá? A Miriam falou que não veio capar. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá, Miriam? Aí, gente, ó. A gente vai pegar uma parte e vai subir com ela. Ó, a Wanda tá falando boa noite. Boa noite, Wanda. Ó, você vai fazer isso daqui. Você crê de... Tá vendo? Boa noite pra quem tá chegando. Ó, gente. Então, é isso que eu vou fazer, ó. A Wanda se crê de imóvel em João Pessoa. Primeira vez. Primeira vez, bem-vinda. Então, aqui eu tenho um dos lados do bigode. Aí, coloca em cima do molde. Vê se tá certinho, entendeu? Pode fazer um pouquinho maior. Porque a massa de EVA, ela dá uma encolhidinha depois que seca. Tá bom? Então, agora eu vou fazer mais uma bolinha de quatro centímetros pra fazer o outro lado. Boa noite, Eliane. A Verônica compartilhou. Obrigada por compartilhar. Gente, entrem aí no grupo do WhatsApp. Meninas, me falem como que tá o grupo, se tem bastante vaga ainda. Porque se não, eu libero o link de outro. Vê aí se já encheu. Fala pra mim. Então, outra bolinha de quatro. Ah, pra seguir vocês que vai ter bastante novidade, hein? Vai ter bastante coisa legal. Vai começar o workshop no mês que vem. Com prêmios. Sorteio, aulas. Bastante coisa. Entrem no grupo aí, tá? Então, vamos fazer a coxinha. Certo? Deixa eu ver se tá do tamanho da outra. Aí, você pode dar uma achatadinha na coxinha. E um dos lados você faz a curva assim, ó. Tá? Do bigode. Ok? Tem poucas vagas. Tem pouca? Mas fica de olho, se chegar a 250, vocês me falam, tá bom? Que aí eu coloco o link do outro. Aí, gente, você confere se tá do mesmo tamanho. Ai, meti a unha aqui. E aí, você vai juntar um no outro. Encosta um no outro. Não precisa de cola, porque a sua massa tá fresca. Tá? E ó, aqui está o meu bigode. Aqui está o meu bigode. Certo? Então, você deixa ele do jeitinho que você quer que ele fique. Aí, uma dica, gente. Uma dica pra vocês. Pega uma base do tamanho que você quer colocar o seu bigode. Pega um plástico, coloca aqui e coloca o bigode. Aí, ele vai secar arredondadinho, entendeu? No formato da base. Certo? Aí, ele não vai secar plano. Ele vai secar já no formato de onde você vai colar ele. Certo? O meu bigode, que bigode lindo. Lindo, né? E esse aqui eu vou desmanchar, porque eu não vou usar ele. Eu já tenho um seco. Aí, eu vou guardar. Foi só pra mostrar pra vocês. Rosângela Silva compartilhou. Obrigada por compartilhar, Rosângela. Chegou atrasada, Ana Célia? Fui sábado passado na Iti. Queria ter encontrado você lá pra tirar uma selfie. Ah, eu fui lá. Que dia que foi? Semana passada. Não lembro que dia. Não foi o dia passado. Sexta? Então, quase que a gente se viu. Fui na sexta, você foi no sábado. Ó, já tem um bigode aqui seco e ele já tá curvadinho, ó. Deixei secando na base. Tá? Então, aqui a gente já pode colar aqui, ó. Então, aqui eu fiz aquele mesmo processo. Coloquei uma tira de acabamento que a gente ainda vai colocar na base branca, tá? E aí, eu vou colar aqui. Ele é encosta, compartilha em vários grupos. Bem centralizado, tá? Tá? Vê lá se ele não quer a mamadeira. Gente, eu comprei essa cola aqui lá na Iti. Ela tem um pincelzinho. Vocês já viram? Ela tem, ó. Você abre aqui nesse vermelho. Ela tem o bico. É um bico fininho. Aí, se você quiser abrir nesse aqui. Ela tem o pincelzinho. Ó. Tá vendo? Pincel. Legal, né? Eu gostei de usar ela. Aí, quando acabar a cola, eu vou colocar aqui dentro de novo. Porque eu só comprei essa pra testar. Então, vamos colar. A emenda da tira eu vou deixar pra trás. E vou colar o meu bigode aqui centralizado. Tá? Então, eu vou passar a minha cola instantânea. Bem legal esse pincel, gente. Eu gostei. Titi não quer ficar quieto, não. Tiaguinho. Ó, gente. Passei. E vou centralizar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Dani, esse bolo, vão ver quantas... Vai ter quantas... Quatro. Quatro bases. Me lembra de falar os tamanhos, tá? Já essa é a cola zero. Eu vou pegar uma dessa pra mim. Eu não vi diferença nenhuma dessa cola pra Tec Bond, gente. Essa é da Alma Super, né? Que é da Almata. Eu não vi diferença nenhuma pra Tec Bond. Tem o mesmo cheiro. Mesmíssima coisa, eu achei. Na minha opinião. Se for igual o meu filho, Tiago, vai querer participar da live. Ó, gente. Colei meu bigode. Olha que lindo esse bigode. Ui! Esse bigode de massa de EVA. Lindão, né? Então, essa base tá pronta. Tá bom? Então, eu modelei do mesmo jeito que eu modelei a branca. Que vocês viram. Agora, essa aqui, a gente vai colar a tira de acabamento. Já deixei tudo cortadinho aqui. Eu cortei uma tira de acabamento, gente, de 1,5. Tá? Tem 1,5 aqui de largura. Na cor branca. 1,5 mm EVA. E a gente vai colar aqui, tá? Aí, aqui, gente, essa tira, ela quase que deu, ó. Ficou faltando um pedacinho. Mas, eu acho que vai dar na hora de colar. Ela dá uma esticadinha, né? Ou então, a gente faz assim, ó. Puxa um pouquinho. Só de puxar um pouquinho, já dá. Tá? O EVA é uma maravilha por causa disso, né, gente? Ele estica. Então, aqui, a minha ponta tá um pouquinho torta. Eu vou cortar. Vou ter que usar essa da Almata agora. Por causa do cheiro. Então, mas eu achei que ela tem cheiro. Eu achei ela com o mesmo cheiro da Tecbond. Eu achei ela igualzinha, gente. Não vi diferença. Perdeu um pouquinho. Quem que tá perguntando? Meire. Perdeu um pouquinho. Onde encontro dessa? Porque da outra eu tenho alergia. Por causa do cheiro. Fico com o nariz entupido. Então, Balbina. Eu comprei na Iti. Vou passar um pouquinho aqui na ponta. Gente, pra colar a tira de acabamento. É bom você colar com a base apoiada no lugar plano. Pra ela não ficar torta, tá? Pra ela ficar rente com o chão mesmo, né? Com a base. Porque se você for colar assim, pode ser que você cola um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Aí, quando você vai ver, sua tira tá torta. Então, apoia em algum lugar, ó. Aí, você encosta, cola encostando a tira no chão aqui, tá? Na mesa, né? Quer dizer, não é no chão. Porque as coisas têm número um, as colas. Então, tem uma linha que tem número. Mas sabe por quê? Porque essa linha, ela foi feita própria para o artesanato. Essas que não têm número, por exemplo, a Tec Bond que é 793, se não me engano. Ela não é própria para o artesanato. Ela não foi feita pra usar no artesanato. Ela foi feita pra usar em um modo geral, né? Não é só para o artesanato. Aí, eles inventaram uma linha só para o artesanato. E eles colocaram o número. Aí, o que acontece? O número um é a que cola mais rápido. Número dois é médio. E o número três é a que demora mais pra secar. Pra colar. A cola que não tem cheiro é a que tem base d'água. Não tem solvente. Então, essa aqui tem cheiro, viu, gente? Ela tem o mesmo cheiro da Tec Bond. Eu achei igualzinho. Maria Cristina, sou de Rio de Janeiro. Oi, Maria Cristina do Rio de Janeiro. Eu achei legal o pincelzinho. Eu tô cheia de cola aí da Tec Bond. Quando acabar essa daqui, eu aproveito o frasco. A Diana Cristina, alguém já usou a cola de Stantane? Aí, ó. Tem cheiro, gente. Tem cheiro, ar de olho. Igualzinho a Tec Bond. Alguém já usou o quê que ela falou? Talvez ela usou a cola Stantane da Acrylex. É boa. Cola Stantane da Acrylex nunca usei. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Essa é a cola de contato. Tem a Stantane da Almata Zero. Essa aqui não é a cola de contato. Ela é instantânea, tá? Eu acho que tem uma que tá escrita Almata Zero. Eu acho que essa deve não ter cheiro. Essa aqui não tá escrita Zero, tá, gente? Tá escrito Zero, não. Oi. Oi. Eles têm uma cola de contato à base d'água. A primeira vez que eu usei ela, ela não colou nada. Depois eu percebi que tinha que pôr mais cola. Ela não é igual a dissolvente, né? Ela é diferente. Tô quase dando a volta, gente. Pra mim não é igual, não. Se usar a Tec Bond, espirro até umas horas. Então, Ana Cláudia, só se tem a Almata que é zero e tem a Almata que tem cheiro. Só se é isso. Porque essa daqui e a Tec Bond, eu não vi diferença. Nenhuma. Essa do pincel é legal, mas conforme você vai usando, ela passa em cima do giz pastel ou tinta. Ela vai... É, dependendo do que você vai fazer, é melhor o bico, né? Depende de onde você vai colocar a cola. Ó, gente. A nossa tira estava pequena e ela sobrou um pouquinho, tá? Eu sabia que ela ia dar. Agora eu vou cortar o excesso. Então, eu colei até quase o fim. Ó, tirei o excesso. Posso cortar mais um pouquinho. Ah, eu usamos... Eu usei sem cheiro, mas achei que estava um rastro depois de aberto. Hum. É, então, deve ter a que é zero o cheiro e deve ter a que tem cheiro. Acho que deve ser linhas diferentes. Ó, gente. Colei, então, a tira de acabamento, certo? Na nossa base. E vamos prosseguir com a decoração dela. Pra decoração, gente, eu fiz uma tira... Uma tira no EVA branco de um milímetro e meio com dois centímetros e meio, tá? Tem dois centímetros e meio. Vai anotando aí as medidas, hein, gente? Porque depois eu vou disponibilizar os moldes. Mas essas coisas aqui não tem molde, né? Então, anota aí as medidas, tá? Aí, depois vocês vão me perguntar, eu vou falar, não lembro. Tem que ver no vídeo. Porque eu não lembro mesmo, gente. Eu não gravo. Aí, eu vou colar um aqui, ó. Eu vou encostar na tira de acabamento. E vou colar aqui até a borda. E aí, eu corto aqui. Aí, aqui na frente não vai aparecer, né, o... Aonde terminou, porque a gente vai colar uma gravata borboleta, tá? Eu usei sem cheiro. Ah, tá, já linhas. Então, eu vou passar cola. Ó, se tombar, não tem perigo que ela não vaza, viu? Mesmo usando o pincel. É inteligente. A Diana falou que o pincel precisa ficar mergulhado na cola, assim não seca. É, se você deixar o pincel fora, ele vai secar, né? Eu acho que depois não dá nem pra usar mais. Então, eu colei aqui, ó, encostando, tá, gente? Já vou cortar aqui o excesso. Aí, Renata, o legal das várias da Diana é que parece que estamos na sala da casa dela. Tomando um cafezinho e conversando, né, Renata? Isso aí. Aí, gente, já pensou se a gente conseguisse fazer aula presencial? Que legal. Ia ser bacana. Um dia dá certo, né? Ó, gente, cortei até a borda, tá vendo? E vou colar o restante, tá? Eu assisti alguns vídeos de artesanato em EVA, vídeo estrangeiro. E as artesãs, as mulheres usavam esses pincelzinhos, né? E aqui no Brasil não tinha. Aí, agora fizeram. Ó, gente, tá? Agora aqui, depois vai esconder com a gravata borboleta, certo? Vamos fazer ela agora? A gravata borboleta, anotem aí a medida. Eu cortei no EVA cinza de um milímetro e meio. Um tamanho de 11 por 10, tá? 11 por 10. E a gente vai passar cola, cola de contato, tá? Marido, se te atacar a alergia, aí cê desce. Gente, eu tenho essa daqui. Eu tenho duas abertas. Essa daqui eu uso com bico. Quando eu preciso de bico, eu uso essa daqui. E tem essa daqui que tá com TNT. Eu vou usar essa com TNT. Por quê? Coloca um TNT aqui, que aí sai a quantidade exata que eu preciso. Não sai nem muito, nem pouco. E aí eu passo aqui, ó. E sai a quantidade certinha de cola que eu preciso. Então, cê passa a cola de contato. O EVA vai dar uma enrugada. É difícil, não é fácil. Tem hora que eu tô no embalo, tem que ficar parando. Mas é o jeito. É o jeito. O meu caçula tá com um ano e meio. Gente, passei a cola, vou deixar secando, tá? Deixa ela ali secando. Um cheiro lascado. Acho que era bom abrir a janela, né? Não chegou ainda? Não pode deixar o frasco com pouca cola. O meu acabou secando, porque deixei pouquinha cola. Fica muito ar lá dentro e já é o suficiente pra secar, né? Aí, enquanto a nossa cola vai secando, a gente vai fazer o suspensório. Três centímetros, tá? Três centímetros cinza. E eu cortei ela com o comprimento que vai sobrar, tá? Eu vou ver no meu bolo e aí eu corto o excesso, tá? Mas eu cortei com dez, vinte, trinta, quarenta. Quarenta centímetros, tá? E aqui tem três. Esse que me tem na boca do vico é uma benção. É, muito bom. E cortei no azul bico também. Essa cola é terrível, Ana Cláudia. Ela é fedida. Nossa, como ela é fedida. Ela cola muito bem, mas o problema é o cheiro. Esse aqui, gente, eu cortei mais estreito. Tem dois centímetros, tá? Por quarenta também. Vai ter sobra que a gente vai tirar no bolo. E aí, como são dois suspensórios, eu cortei dois de cada cor, tá? A Renata falou que é logo do ventilador. É, então, eu vou ter meu ateliê em breve, né? Tá perto. A gente tá terminando ali. Aí, ali vai ser mais ventilado. Tem bastante janela. Eu acho que eu vou poder usar mais ela à vontade, né? Porque ela é fedida mesmo. Então, aqui a gente vai colar o azul em cima do cinza, tá? A gente vai centralizar o azul no meio do cinza e vai colar. Tá? Sem segredo. Chegou aqui, que é a tia da janela? Pode abrir. O pincel acabou secando. Não teve mais como usar. O pincel... Ah, tô? Então, é aquela da base d'água? É isso? Porque a que vem com o pincel é aquela base d'água, né? Gente, eu gostei desse pincelzinho aqui pra aplicar a cola. Legal. Então, a cola de contato à base d'água, eu não me dei muito bem com ela, não. Depois que você conhece, essa aqui é a base de solvente. Pra você gostar da base d'água. Travou. Não ouviu o que você falou, Dani. Então, você disse que o pincelzinho secou, mas você tá falando da cola de contato ou dessa daqui? Eliane, cheguei. Oi, Eliane. Deixa eu ver a cola. Então, mas é a de contato ou a instantânea? Essa que você está usando. Ah, tá. Ah, sério? Então, eu não vou deixar a minha chegar no fim. Quando ela estiver acabando, eu coloco mais. Ah, e é ruim, né? Só assim pra me colar os dedos. Oi? Ah, é uma séria. Dani, é ótimo ter uma TV. Você vai amar. Breve você estará em noção. Em nome de Jesus. Amém, amém. Breve mesmo. É ruim trabalhar no quarto, né, gente? Mas pra vocês verem. Acho que todo mundo começa num cantinho da casa, né? Acho que ninguém começa assim. Você é artesã e já começa com um ateliê, né? Larissa Godóis tá assistindo. Larissa é a sobrinha do marido. Fala, peraí. O que você tá fazendo aí, Fátia? Ela tá vendo a tia trabalhar. Não, mas Fátia, o que ela tá fazendo aí? Deixa a moeda, Fátia. Seu tio tá perguntando, Larissa, o que você tá fazendo aí? Fala, manda um beijo pro pai, pra mãe, pra amiga. Manda um beijo pra todos, fô. Tá mandando um beijo pra todo mundo aí. Eu também não, Dani. Ela não cola de jeito nenhum. Tenho dela aqui, ainda não pego nela, pois tem que ficar aquecendo pra ela dar o contato. Nossa, muito ruim de usar. Pois é, eu também não peguei o jeito dela, não. Ó, gente. Colei um suspensório. Vou colar o outro. Enquanto isso, a nossa cola de contato tá ali. Secando. Essa cola aqui é a cola instantânea, tá? É novidade a cola do pincelzinho. Geral, eu fiz da minha sala, meu ateliê. A sala é o lugar que o povo menos fica. Eu tava falando pro marido mesmo. A sala não serve pra nada, gente. Só que é passagem, né? E, Viane, que cola é essa, Dani? Como cheguei agora? Ah, já respondi. Ela é da Alma Super. Lendo, qual é essa cola de contato que você ouve respondendo? Eu tô usando a Permabond, tá? Já usei da Drissol, também gostei. Já entraram no grupo do Zap, gente? Quem aí já entrou no grupo do Zap? Entra lá porque vai ter workshop. O meu cantinho é... Meu ateliê é a casa toda. Meu cantinho é na sala. Aqui, na verdade, tem bolo na cozinha, na garagem, aqui no quarto. Só não tem no quarto dos meninos porque eles vão estragar. Tem EVA atrás do sofá que tem debaixo da escada, tem um vão ali. É, eu tô falando que é quando eu tinha a visita. É. Agora eu vou ter mais espaço quando terminar essa reforma aqui. Vai ter um lugar até pra mim fazer meu estoque. A Kelly, Dani, consegui fazer meu segundo voo técnico da mídia com a sua técnica. O que ensinaste? Ai, que legal! O que é mais fácil de fazer depois de comecei a assistir todas as aulas? Obrigada. De coração. Ai, de nada! É Kelly? É a Kelly. Que bom, Kelly. Gente, a parte de baixo, se não tiver certinha, você corta. Tá? Se não tiver um certinho com o outro. A Silvalda também tem o meu cantinho no quarto. Eu comecei na cozinha. Eu trabalhava na cozinha, na mesa. Aí era mó ruim porque eu guardava as coisas no quarto e trabalhava na cozinha. Aí, às vezes, eu lembrava de alguma coisa, corria no quarto pra pegar. Aí, chegava lá embaixo e lembrava de outra coisa. Era ruim. Aí, depois, eu arrumei um canto aqui, uma mesa no quarto e falei, trabalho lá agora. E daqui a pouco no meu ateliê, se Deus quiser. Gente, a cola de contato secou, tá? Então, aqui tem 11 por 10, né? A parte do 11, a gente vai fazer o quê? Uma dobra, tá? A menina é igual vocês. Tô montando o meu ateliê. Aê! Também, agora, falta só as prateleiras. Aí, tá mais ou menos? Falta menos que o meu. É! Ó, gente, então eu vou dobrar uma parte pra cá e outra parte pra cá. Até eles se encostarem, tá? Então, ó, dobra mais ou menos no meio com... Um... Olha lá, se o meu é no quarto, você... E dobra o outro, encostando. Aí, ó, essa... Cá, cá, cá. Não tem jeito. A casa deve ter jeito. É assim mesmo. É. Os meus primeiros vídeos do canal, que vocês veem, é na minha mesa da cozinha. Aí, depois que eu vim pro quarto. Ó, gente, então, essa é atrás da gravata e essa é a frente. Agora, eu vou aquecer e vou fazer uma prega aqui no meio. Pergunta pra ela. A Maria, Dani. Eu fiz uma coisa pra Naiti. Cadê? Maria? Maria. Fala se ela gostou. Tá como o Gabriel. Ah, eu não vi. Gabriel não. Ah, tá. Cadê? Nossa, eu não vi. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Então, passou muito pra mim. Está ficando muito fofo o seu ateliê. Amei as luzes. Você viu as luzes? Uma da hora, né? Quem não viu, gente, tá boiando? Vai lá no meu Instagram. Se não saiu ainda, vai sair logo. Que fica só 24 horas, né? O Stories. Me sigam lá. Capricios da Dani. Artesanato. Vai lá, hein? Amei as luzes. Deus vai te surpreender ainda mais. Porque quando plantamos, colhemos muitos frutos. E você tem sido bênção em nossa vida. Amém. 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 Deus abençoe vocês também. Mas vou fazer um quartinho do lado de fora da casa pro ateliê. Isso aí. É cortado com a tesoura de picotá? Não, eu não vou usar ela, não. Eu vi. A imagem está um pouco ruim. Ai, tá lá, Ciro? Tá pra mais alguém? Não. Gente, eu vou aquecer, então. Pra poder fazer uma prega bem aqui no meio, tá? Aí, eu vou fazer uma dobra. Assim. Segurar, tá? Pode dar uma puxadinha aqui dos lados. Pra ajeitar. Ah, Elza. Eu vi. Você também viu, Elza? Nossa, gente. Ficou show. Dá um efeito, assim, bem bacana. Ó, nessa parte aqui já é bom o pincelzinho. Porque eu quero bem pouquinho a cola. Aqui, entre uma dobra e outra. Só uma sujeirinha. Então, em alguns casos, gente, o bico é melhor. Em alguns casos, o pincel. Tá? Dani, não esquece de passar as medidas da base. Ah, tá. Beleza. A base menor do topo, 15 por 10. A segunda base, 20 por 12. A terceira, 25 por 10. Essas três é redonda. E a quadrada, que é a última de baixo, 30 por 10. Tá? Agora, aqui atrás também. Pronto. Aí, ficou a nossa gravata borboleta. Eu pesquisei ontem foto de gravata borboleta pra mim me inspirar, né? Aí, a primeira que apareceu era uma gravata borboleta de 700 reais. Você vê, a Ana Cláudia falou tudo agora. Quando terminar, você nem vai lembrar que tem cozinha, né Cláudia? Eu vou querer ficar só lá. Nossa, ela acertou essa. E aí, Fabiola, que ela acertou. O marido falou que você acertou na encheio. Gente, fiz uma outra tira pra fazer a parte do meio da gravata, que tem 1,5, tá? Cinza também. Aí, eu vou colar aqui atrás e vou dar a volta, tá bom? Eu já falei pra marido que eu vou querer ficar só lá. É perigoso dormir lá. Ah, gente, tá ficando tão lindo lá. Imagina tudo pronto. E ainda quer pôr uma poltrona lá, vai dormir. Vou pôr uma poltrona, quero pôr uma poltrona rosa. Vai pegar igual a poltrona rosa, vai fechar a chave de um lado, fechar a chave, quando a gente vai ver, tá babando. Mas eu não durmo sentada, meu filho. Mas lá pode tudo acontecer. E na verdade, minha vida tem tudo a primeira vez. Passei cola aqui na outra ponta, a gente fecha, tá? Minha vida, tudo que é a primeira vez. Gente, minha gravata borboleta tá pronta, é essa daqui. E a gente vai colar ela bem aqui em cima, certo? Então, eu vou centralizar aqui pra poder colar. Gostaram dela, gente? Ficou boitinha? Ah, é esse que é o lado da frente. E eu colei com a emenda do bar... Ai, meu Deus. E agora? Agora vai com a emenda pra frente, porque não dá pra descolar. Eu fiz besteira, gente. Essa tira do meio, eu deixei a emenda pra frente. Vai rasgar. Vai rasgar. Já colei na base, já. Gente, ó. Ainda bem que eu fiz a emenda bem bonitinha. Ela não ficou parecendo. Tá? Então, essa gravata borboleta. Agora, a gente vai fazer uns botões aqui. Pros botões, minha gente. Obrigada, viu, Elza? Muito obrigado. O que a Elza falou? Não vou nem falar. Tadinho do marido, Dani. Muito obrigado, viu, Elza? Gente, vou ligar o ferro agora, tá? Muito fácil e bonita. Já ia falar que você errou. Ô, Renata! Por que você não falou antes? Não, o ferro tem que ligar ali, porque ele é de três. E falar disso, eu tenho que comprar esse daí, né? Vou comprar as círculas pra pular, né? Sim. Meu filho, Elza. Ele não tá achando de lá. Aí. Achou. Ficou, ficou gravado. Foi a aula passada que a gente fez a quadrada, tá, gente? Eu preciso de alguma coisa pro meu ferro. Tô colocando estojo aqui. Gente. Isso, papai na calda. Muito obrigado. Cês puxou o leia dela. Marido, a gente não deixa, não. Papai na calda, que eu gostei. Cês tão de que lado, hein? Tá certinho. Papai na calda, isso mesmo, né? De que lado cês estão? Gente, ó. Eu já deixei uns botãozinhos prontos. Olha aqui, boitinho. Ele ficou fofinho. Tá dando pra ver? Fofinho, gordinho, ó. Com dois furinhos, tá vendo? Gente, pra ficar fofinho assim, não pode ser um EVA muito fino, tá? Então, o que que cê faz? Faz com EVA de três milímetros. Dânia, não tem EVA de três milímetros. Pega de um e meio, cola um no outro. Cola com cola de contato pra ficar bem coladinho. E aí, você corta o círculo. Olha o que a Kelly falou aí. Kelly? Maridos iguais aos nossos não são joia rara. Verdade, né, Elza? Bah, agora aprendi a fazer laça sem apanhar do EVA. Eu não aguentava. Ficava meio estranho. Agora você aprendeu. Até os defeitos feitos perfeitos dá certo. Verdade, isso aí. Eu comecei no meu quarto, depois fui para a salinha de entrada da casa e agora estou na sala da casa. Pois eu vou fazer em outro lugar a sala americana próxima da cozinha. Pergunta para os meninos que estão entendendo. Os meninos e as meninas, né? É isso. Estão entendendo tudo, gente? Então, eu vou cortar o molde pra vocês verem. Em um EVA de 3 milímetros que eu tenho aqui. Eu vou cortar no marrom, gente, porque é o que está fácil aqui, tá? Mas vocês vão cortar no branco. A Ana Cristina, do seu lado, né? Tá. Eu estou sabendo. Deixa eu ver. Já bem que eu estou vendo todas as lives. Obrigada. Eu vou saber disso. Pede marido pra fazer uma base de madeira pra colocar. Ah, colocar o ferro. Gente, vou contornar o molde aqui. Fala pra ela que qualquer dia eu tenho que fazer uma live de todos os maridos fazendo um bolo de EVA. Eu quero ver. Eu falei pra marido, faz uma live fazendo artesanato pra gente dar risada. Então, fala pra ela que eu faço, mas todos os maridos tem que fazer também. Ele disse que quer que todos os maridos façam também. Gente, ia ser muito engraçado, porque ele pra essas coisas delicadas, nossa, ele não leva jeito, não. Ia ser bacana de assistir. Ah, mas a Ana Cristina, pai, nunca, jamais aconteceu isso. Gente, cortei. Isso aqui é o EVA de 3 milímetros, tá bom? E aí eu vou colocar em cima do ferro. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Aí sim, gostei. Gostei da ideia. O marido está com o cilho. Qualquer dia eu faço, hein? Coloco no canal. Meu marido fazendo artesanato. Aí, gente, você vai aquecer, ele vai estufar, ele vai ficar assim. E a gente vai ter que ter o prêmio, hein? Tem que fazer melhor, mas tem que ter o prêmio. Aí os outros homens aí, os outros maridos, gravam e mandam pra mim. Não, mas não. Grava não, mas tem que fazer ao vivo, filho. Tem essa. Aí é difícil. Ela vai ajudar elas, ela vai ajudar elas, entendeu? Juntar todo mundo é difícil. Gente, aí depois eu tiro do ferro, pego dois palitos e faço os dois furinhos, tá? Meu marido ajuda, Dani. Muito caprichoso. Ai, que bom, Alessandra. O meu faz bem. Tem horas que estou enrolada aqui e peço ajuda pra ele. É eu, minha amiga? É eu. O marido ajuda a olhar as crianças, mas pra essas coisas delicadas, sim. Não é pesada. É. Vai ser um desastre. Ele dá pra serviço pesado. Desculpa, marido, mas o meu nem chega perto do meu trabalho, pois ele tem duas mãos esquerdas. Então vai dar certo. Fala aí, tamo junto. Tamo junto. Fala pra ela. Obrigado. Ai, ai, ai. Fala pra ela que é obrigado. Ó, gente, ó. Como já estufou, tá vendo? Eu vou tirar agora. Vou deixar o lado estufadinho pra cima. Vou vir com os dois palitos assim, ó. E aperto, tá? E aí, espera um pouquinho ele esfriar. Aí fica um botão bem fofinho. Ó. Tá dando pra ver? Que fofula. Fula, ele fica gordinho, estufadinho. Bem bonitinho. Agora deixa eu desligar esse ferro. O meu marido quer ser chamado de EVA. Sério? É, tem que deixar pro Geraldo, tô com o marido da dela aí, essas coisas aqui. É, o Fernandinho, né? É, o Fernandinho, exatamente. Ó, gente, fica uma gracinha, né? Só que eu fiz no branco, tá? O meu marido quer ser chamado de EVA. Aí tem dois círculos que são levemente maior, que vai tá no molde, tá? O maior, gente, é do suspensório. E os outros é do bolo, tá? O da Renato, ele trabalha com metade. Aí fica fácil. Ah, tá. Tem gente que já nasceu pra coisa, né, gente? Aí, aqui, você vê quantos botões você quer colocar. Acho que eu vou colocar três, deixa eu ver. Acho que três já tá bom. Ó, vou colocar três botão, tá? Deixa eu colar, que aí vocês vão ver melhor. Então, eu vou colar em cima daquela tira branca que a gente colou, lembra? Três foi suficiente. Gente, essa aula está muito boa. Estou me achando de rir. Ai, Jesus. É bom rir um pouquinho. O meu é mãozinha. Mãozinha? O que que é mãozinha? Adorei a dica. Você gostou da dica do botão? Meu marido aqui me auxilia nas ferramentas. Fez até uma micro-retífica pra mim. Verdade, o marido da Tereza faz um monte de coisa. Aí, eu não mexo com EVA, mas corre pra tudo ter lugar, né? Então, gente, ó, eu vou colar um botão embaixo, um em cima, e aí depois centralizo do meio, entendeu? Pra não ficar tudo. Nossa, a Luna, jardim. Meu esposo até modelou uma base de bolo pra mim. Hein? Rapaz, eu não quero apostar. Marido, imagina você modelando uma base. Não, nem, 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 nem tem, senhor, não é fácil, não inventa. Ia ser muito bacana. Não, não inventa, pelo amor de Deus. Vai sair tudo torto, não inventa. Vai rasgar, isso vai ser uns... Não, não inventa. Ah, marido. A minha dica do botão, eu não sabia dessa. Legal, né? Ó, gente. Ó como ficou. Tá dando pra ver? Tá, né? Depois na foto até fica melhor. Cadê o coração? Olha que base mais de alminho, gente. Não ficou uma base de alminho? Agora os dois botões que são levemente maior, bem pouquinho, pouquinho a coisa maior, a gente vai colar aqui na ponta do suspensório, tá bom? Olha, Luna, Dani, coloca o marido pra modelar também, isso vai acabar com sua serviço. O meu me ajuda me levando pra comprar o EVA. O meu também, me leva pra todo quanto é canto. Onde eu preciso, ele leva. Aluna, o meu... O meu pegou uma base menor pra modelar. Coitado, apanhou. Já não vai nem base menor. As menor é mais difícil. Que lindo! Perfeito! Pronto, gente. O suspensório também colei. Dois botõezinhos brancos, certo? Eles são um pouquinho a coisa maior. Aí, eu não vou colar aqui na base. Por quê? Porque ele vai colado na base de baixo, entendeu? Ele vai colado na base de baixo. Então, a gente vai colar só na hora que a gente montar o bolo. Mas aí, você já pode deixar o suspensório feito, tá? A gente só não vai colar. A gente vai colar na outra aula que a gente vai fazer a outra base, tá? Por hoje, foi isso. Então, hoje a gente aprendeu essa daqui e essa daqui. Tá? Na outra aula, a gente aprendeu essa daqui. E na próxima aula, a gente vai fazer essa daqui. A gente sabe, por favor, de mim. Tá? Essa daqui a gente vai fazer nas próximas aulas, certo? Não vai ser na sexta que vem. Sexta que vem, a gente vai ter uma coisa diferente que eu nunca fiz. Que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. Que vai ser um bate-papo com uma aluna minha, tá? Vai ser com a Tereza. Essa vai ser da hora, sabe? Tá? Então, vai ser um bate-papo bem legal. A gente vai ter bastantes sacadas aí. E vai ser com a Tereza, tá, gente? Vai ser na sexta-feira que vem. Aí, na outra sexta, a gente termina esse bolo aqui. Certo? Combinado? Vocês vão vir sexta-feira que vem, né? Vocês vão vir. Senão, a Tereza vai ficar triste também e eu também. Então, isso é o que a gente fez até agora, tá? A gente vai decorar essa daqui e vai terminar ele. Aí, o suspensório vai aqui, gente, ó. Olha que vai ficar bonito, hein? Vai, cadê os corações? Todo mundo aí já entrou no grupo do Zap. A Guilherme, você estava conversando com o Marinho. Eu acho que não viu a minha pergunta, né? Os botões podem ser feitos de massa de reação? Pode, se você quiser. Então, gente, essa aula aqui é uma sugestão, né? Mas aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mudar cor ou pegar só uma parte da técnica que está sendo ensinada. Né? Vocês ficam à vontade aí. Certo? Deixa eu ver como é que está o grupo do Zap aqui. A Tereza falou que está dando o fio na barriga só de lembrar. Meu Deus do céu. É, Tereza. Vai ser a sua primeira live, né? Depois a gente vai ter um outro bate-papo com outra aluna também, que vai ser a Ana Cristina. As medidas só na aula. Medida do que você está falando, Laci? O Tereza, estaremos aqui. Isso aí. Adriano Alves, lindo trabalho. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Que bom que vocês gostaram. Geraldo, se porra. Então, tá bom, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma hora e quarenta minutos. Eu sempre tento manter uma hora, mas nunca consigo. E... Sexta-feira que vem tem mais, tá bom? Ah, os moldes eu vou disponibilizar. Então, eu vou ver se essa base que a gente falta fazer, se vai algum molde. Aí, se for, eu já coloco tudo junto. O molde do bolo todo. E já disponibilizo, tá bom? Coloca os porta-jóis. Ai, bem lembrado. Vou mostrar dois, mas é só um que eu vou ensinar, tá? Esse aqui eu fiz pra aquecimento, né, gente? Isso aqui. Olha, Paísio, que coisa malinda. Olha, Paísio, gente. Tem até gavetinha. Ó. Tá? Esse daqui, ele é estilo retrô, né? Bem legal. E na Iti, semana que vem, vai ter uma live minha. E eu vou ensinar esse daqui, ó. Esse daqui eu vou ensinar lá na live da Iti. Tá? Aí, ele também tem a gavetinha aqui. Que eu guardei um negócio aqui dentro. Tá? E ele é muito fofo também. Ó. Quem vai vir pra essa aula? Aí, lá no grupo, eu aviso vocês. O dia certinho, horário. Se não me engano, é quarta-feira. Quarta-feira. No Facebook da Iti. Tá? Aí, eu aviso vocês. Certo? Pra vocês... Ficar ligeiro. Gostaram? Gostaram dele? Qual foi o favorito de vocês? O lilás ou o outro que é uma cor... Acho que é tipo salmão aquilo ali. Vou ensinar, ó, Fabiana. Esse salmão eu vou ensinar. Eu estarei lindo eu. Ai, que bom. Então, tá bom, gente. Muito lindo, lindo. Eu, o lilás. Lilás retrô. Muito lindo. Os dois. Os dois. Lilás. Esse espelho é de verdade. E é espelho comprado em lojinha de R$1,99. O salmão. Lilás. Nossa! O pessoal acho que gostou mais do lilás. Mas gostaram dos dois. O outro também ficou lindo. Belíssimo. Amei os dois. Então, eu ia ensinar aquele modelo retrô. Só que ele é difícil de fazer. E quem não tiver a micro-retífica, não vai ficar bom. Aí, iria fazer e ia ficar feio. Aí, eu falei, não. Eu tenho que simplificar isso aí. Aí, esse outro, ele é todo corte reto. Então, qualquer pessoa faz. Mesmo se não tiver a micro-retífica, dá pra fazer. Amei a aula, deixa abençoar e amém. Amei os dois. Eu me tornei sua sombra. Não perco nada. Ai, que bom, Jussara. Isso aí. Então, tá bom, gente. Vou terminar, então, a nossa aula de hoje. Quem não entrou no grupo do Zé, tá bom. Tem o link aqui também do meu grupo do Facebook na descrição dessa live. Entra lá também. Mês que vem, a gente começa mais um workshop com muita coisa boa, tá? Semana que vem tem live na Haiti, tá? E é isso. Quarta-feira na Haiti, eu acho que é 18 horas a live, gente. Acho que é sexta-feira da tarde, tá bom? Então, beijinhos. Vou me despedindo aqui. Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de todos. Voltem sempre, certo? Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.